Olá família LAM, como é que vocês estão? A gente falou que tinha muitas dicas pra semana, não falou? Então vamos de mais dicas, de mais vídeos de indicações E já avisando de antemão que esse barulho que vocês estão ouvindo aí é chuva A chuva resolveu hoje fazer companhia pra gente Então vamos de dicas e vamos de chuva também Bora pra vinheta aí Mas é claro, antes de ir pro vídeo faz o que? Ative o sininho de notificações Escreve no canal se você ainda não é inscrito Já vai deixando aquele joinha pra fortalecer o canal E agora sim, bora falar dos filmes Aô, se você gosta de filmes dramáticos Eu tô falando dramático de verdade E você vai gostar muito desse filme O filme é romântico e dramático E conta a história de Joanna, chamada por Joey Uma jovem confusa que está em busca de um caminho a seguir em sua vida E sente que ficar na pequena cidade onde mora não seria a melhor coisa Recebe todo o apoio da mãe para que se aliste no exército E futuramente possa empenhar-se em sua faculdade Até que ela conhece Rayana Uma mulher provocadora, casada e mãe de duas meninas Mesmo ouvindo de algumas pessoas que Raina não é a pessoa certa pra ela Raina aos poucos vai mostrando a Joey o contrário Principalmente quando ela decide que quer se separar E viver uma nova vida ao lado de Joey As duas vivem momentos especiais Mesmo sendo uma relação tensa E Joey se permite viver esse primeiro amor da sua vida O que faz uma pessoa ao apaixonar-se completamente por outra E principalmente quando essa é comprometida Será que vale a pena? Será que vale a pena arriscar-se? Decepcionar a família? Colocar em perigo a sua carreira onde poderia finalmente construir algo para a sua vida? Será que Joey conseguirá renunciar tudo isso E irá tentar construir uma nova história para a sua vida ao lado de Raina e suas filhas? E você? Já viveu uma história de amor com alguém que era casada? Você largaria tudo para fugir com essa pessoa e suas filhas em busca de ser feliz? Se você me disser que assistiu esse filme e não deu um grito no final dele Vou admirar muito você Sobre o final? Por que tanto mistério? Chega de comentários Assistam, se já assistiram Só comenta aqui embaixo qual a sensação na cena principal do filme que é a final Te vejo nos comentários E para você que ainda não viu, não encontrando no Youtube Olha para onde deve pedir ajuda Segundo filme de hoje A Norue Já vou adiantando que o filme traz uma história forte, emocionante Com romance lésbico e uma tragédia que já é mostrada bem no início do filme Porém, para quem gosta de drama, vale muito apenas assistir o filme até o final O filme é antigo, do ano de 1982 e foi feito na Hungria Exatamente no ano de 1958 O corpo de uma jornalista política é encontrado perto da fronteira Eva Zelansky Já uma amiga, Lívia, foi parar no hospital com o pescoço partido Sim, o filme é muito forte, como eu avisei Então se você não gosta de filmes assim, melhor nem assistir E no meio de todos esses acontecimentos É quando o marido de uma delas acaba sendo preso E é aí que vai ter todo o mistério Será que ele teria alguma coisa a ver com o que aconteceu com elas? O filme mostra tudo isso no início E logo volta para o passado De um ano antes E é nesse momento que vemos realmente O que levou a esta terrível tragédia Primeiro, Eva consegue um emprego como escritora E é nesse período que ela conhece Lívia As duas sentem-se completamente atraídas uma pela outra Mas por ser uma mulher casada Exita sobre se permitir viver ou sentir qualquer coisa por Eva E diariamente dúvidas a assustam Em seus empregos, elas e principalmente Eva Precisa lidar com os limites de falar verdades políticas O que a coloca na linha de frente do ódio de muita gente A intensidade do romance delas é belíssima Principalmente por elas confrontarem seus limites Em função de viver a verdade sexual que há entre elas Tensão, muito drama E será bem difícil você não se apegar às personagens Então já esteja consciente Que o final poderá talvez não ser como você e eu esperávamos Mas a história do filme é válida para assistir Além do mais, o mundo nem sempre é cor de rosas Como já me disseram aqui, não é verdade? Fake it out Terceira indicação Não é um filme, é uma série Uma série muito boa por sinal Você toparia fingir um namoro com alguém Simplesmente para ser popular? Pois é As meninas dessa série toparam E daí gerou muita confusão Porque uma delas era apaixonada pela outra E aí? Bora falar um pouquinho da série E vocês vão entender melhor o que eu estou falando Mais uma série que vai despertar lembranças Para quem já teve seus momentos de primeiras paixões E amor na adolescência Conta a história de duas amigas que se amam Uma delas começa a sentir algo bem além de amizade pela outra Porém esconde por muito tempo esse sentimento Para não ser julgada Mas como toda omissão um dia vem à tona Isso acontece entre elas Da noite para o dia Carmen e Amy se tornam populares na escola Ao serem tiradas do armário por engano Sendo confundidas com um casal lésbico que não eram Nessa de casal fake Elas passam a ser admiradas pela maioria dos colegas E não querendo perder a fama repentina Carmen vai levando adiante Mesmo estando completamente apaixonada Desde sempre por um dos galãzinhos da escola Lian Já Amy vive o drama de não gostar de estar mentindo Mas que no fundo a mentira tem um pouco de verdade sobre ela Verdade essa que nem sua melhor amiga imagina Que ela realmente é lésbica Ao assistir a série pela primeira vez Embora eu ache difícil que alguém ainda não tenha feito Você vai torcer para que tudo dê uma reviravolta Porque quem não vibrou para que o beijo entre as duas amigas fosse bem mais além E a história voltasse a todo vapor nas próximas temporadas Se isso aconteceu Não posso dizer Porque tem gente que vai assistir pela primeira vez Eu acho Mas se você já assistiu Você vibrou ou não Para muitos momentos que deveriam ter acontecido Entre Carmen e Amy E se você é daquelas que já se apaixonou perdidamente pela sua melhor amiga Com certeza você vai se identificar Claro que não é todo mundo que quer se descobrir lésbica Vai se apaixonar pela melhor amiga, né? Mas nada é impossível Obrigado 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 Última indicação de hoje Jack Gentleman Mais uma indicação de uma inscrita E assim Eu peço perdão a você Eu realmente não lembro seu nome agora Mas aí vai descobrir Vai colocar aqui embaixo seu nome Mas te agradeço muito Porque a série é maravilhosa E você que ainda não assistiu Como eu não tinha assistido Assiste Porque vale super a pena Bora falar um pouquinho de Jack Gentleman A série é inspirada numa história real Do ano de 1832 na Inglaterra Na série Jack é uma mulher de forte personalidade Que vive viajando Mulher de negócios Proprietária de terras E montanhista Uma das decisões mais sérias para ela Foi decidir reabrir as minas de carvão Contrariando muitos empresários E pessoas que usavam de má fé Aquele lugar que pertence a ela como herdeira O que ela não imaginava É que ao fazer isso Descobertas perigosas Poderiam colocar vidas em risco Especialmente a dela E a outra maior decisão É após conhecer uma linda jovem herdeira Anne Walker Que se apaixona completamente por ela Casar-se com a mesma Se na época de hoje é complicado Um homem aceitar ser comandado por uma mulher Imagina naquele século E ela enfrenta preconceito Não somente por ser mulher Mas também por ela julgarem como lésbica A série é tensa em alguns momentos Porém a comédia deixa um pouco mais leve E o romantismo Jack Gentleman É uma típica mulher à frente do próprio tempo A interpretação da atriz Surane Jones É incomparável Fora isso Não há muito o que falar da série A não ser que ela é muito boa E vale a pena você assistir Por isso está aqui na nossa lista De bons conteúdos com temática lésbica E você já teve o prazer de assistir essa série Se sim O que achou Comenta aí embaixo E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você já assistiu alguma dessas obras maravilhosas Que a gente citou aqui Já vai deixando no comentário Se você não assistiu Já sabe Se precisa de ajuda É só gritar Que a gente chega correndo Para ajudar vocês Basta mandar e-mail aqui Dizendo que não está conseguindo assistir E a gente tenta ajudar vocês No mais é isso Comentem, 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 comentem Vocês sabem como os comentários de vocês São importantes para a gente Então é isso Comentem E até o próximo vídeo Beijão